Salve, salve galera! Muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 20 de abril, agora são 7h35, Esplanada dos Ministérios, Brasília, os primeiros ministérios aqui, né? A catedral tá logo ali atrás. E ontem à noite quando eu saí, eu saio sempre por aqui, por essa via, né? Pego aqui e subo, saio lá no Estádio Nacional, desci lá pra onde eu moro, eu já vi alguns caminhões parados e hoje amanheceu o dobro dos caminhões que tinha ontem aqui, né? E nesse instante estavam chegando mais uns 4 caminhões ali. Não sei direito do que se trata, de repente se eu postar o vídeo eu posso ver aqui, até pra dar título ao vídeo, né? Vou tentar descobrir. Mas eu vejo que são caminhões pequenos, caçambos, né? Pasculantes. Mas tem um trator lá na frente com uma faixa pendurada, não dá pra ver o que que tem pendurado lá. Eu não sei se isso aqui é com o governo federal, se é com o governo local, não sei do que se trata, né? Mas aqui é palco de manifestações, né? Se vocês deram um clique aí no YouTube, vocês vão encontrar muitas e muitas manifestações registradas aqui nessa região, né? E quando envolve muitos veículos, esse é o ponto de parada dos veículos, porque tem espaço, né? E daqui os caras se organizam e saem, olha lá, mais caminhões entrando ali, ó. Mais caminhões chegando, né? Véspera de feriado, né? Que Brasília, aliás, no país, amanhã é feriado e Brasília decretou o ponto facultativo para os servidores federais facultativo. O governo local já decretou também. Então, quinta e sexta Brasília vai parar totalmente. Então, o que essa galera estiver reivindicando, eles vão ter que articular pra hoje. porque amanhã para tudo e só volta na segunda-feira, beleza? Então, a gente... Vou tentar descobrir o que de fato é essa movimentação pra gente dar nome aos dois, né? Então, é isso. Forte abraço, bom feriado, bom final de semana pra todos aí. Se cuidem, viu? O canal Edilio Andrade fazendo rastro aqui pelo DF, beleza? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.